Como é que é a malta do Aço? Está tudo porreiro? Olha comigo, olha, estou aqui com um espeto ah senhor, barbinha por fazer e tal não tive tempo ontem mas não é de moda nem de beleza que vamos falar agora vamos falar assim do cup do que é que eu senti, do feeling do que é que estragou, das melhorias, etc vou tentar fazer aqui um resumo para começar, uma coisa que vocês não sabiam é que eu nem era para ir a Extract Day porque no último, ele de sessão para sessão desaparecia-me praticamente meio litro de óleo e eu pensei, mal isto já está a ficar cansado já estás a beber mais que o dono mas não o homem da DRP ficou lá com o carro por isso é que eu gosto de deixar o carro de Track Day para Track Day com ele ou com alguém pronto, neste caso estou a trabalhar agora com ele para darem uma vista de olhos, e era, a tampa de válvulas tinha o interior já um bocado afanada instalado e tal, e estava a deixar passar o óleo para o respiro e saía pelos respiros, então ele não estava a consumir óleo, estava a mandar mesmo óleo fora portanto que agora metemos essas tampinhas novas, tudo à maneira e eu fiz, salvo erro, cinco sessões porque uma foi open pit, então a gente podia entrar e sair não contabilizei bem o tempo que lá andei mas deve dar aí cinco sessões e o carro baixou um uniquinho de nada em cinco sessões sempre para dar brita feedback de travagem vocês já sabem que eu afanei a toda, mas até é Power Discs Power Discs e as pastilhas impecável, fizeram três track days com um total de 13, 15 sessões sempre a derreter, travaram sempre igual gastaram igual, mais ou menos o direito está um bocadinho mais desgaste mas pode ser também, sei lá ficar um bocadinho mais à justa quando a gente montou, poderá ter sido mas é muito mínimo, é muito mínimo gastaram praticamente igual até ao fim nunca tremeram até ao fim impecável, feedback impecável pneus, malta agora com estes pneus não houve comparação possível estes pneus à chuva ensopado agarrava mais que os outros a seco tanto que eu levei uns pneus de origem para no caso de estar a pista mesmo alagada eu ponderar em trocar e nem foi preciso o carro mesmo com a pista alagada aguentou muito mais aconteceu foi o que eu disse que o carro não pode ter aqueles pneus ele curva muito mais faço muito melhor tempo mas na reta da meta se vocês verem vídeos das laps anteriores dos outros track days eu faço muito mais velocidade eu corto quinta pouco depois de meio da reta corto quarta pouco depois de meio da reta e ponho quinta com esta eu faço a reta toda e não corto quarta o pneu tem muito atrito agarra muito e isso na performance em velocidade pá, custou custou mas no geral do feeling do carro prefiro muito mais assim curva muito mais trave muito mais tarde aceleiro muito mais cedo tem muito mais power ali a curvar o carro vai muito mais certinho rabia muito menos eu rabio um bocado mais em algumas curvas porque sou eu que sou um bocado de agressivo a conduzir tenho que aprender a ter mais calma é uma coisa que eu ando a aprender de track day em track day por isso é que gosto de fazer muito e aconselho vocês a fazerem aprendemos muito em resumo de estragos o alternador eu tinha o meu estragado meti um usado já carregava a bateria mas grilava vou ter que meter um alternador novo vou reparar aquele discos na sucata pastilhas na sucata transmissões já ouço a bater e não venham dizer que é culpa das transmissões do material que eu comprei na Autopat não presta presta sim é muito bom eu é que tenho o carro muito baixo e as transmissões sofrem muito já no próprio dia a dia tenho o carro bastante baixo então em pista esqueçam é uma coça mesmo mesmo fenomenal em princípio os triângulos ficaram ok a embreagem eu notei na última sessão ela se eu não levantasse o pé do assador já fazia aquele típico ou seja já não está na sua melhor condição mas lembrando é uma embreagem padrão original não foi reforçada não foi nada que só andou em track day eu não vou mudar já até porque arranjar isto tudo agora não é coisa fácil se não arranjar nenhum patrocinador se Autopat se não quiser patrocinar nada e eu tiver que comprar tudo estão a ver o arrombo por isso é que os patrocinadores dão jeito para a gente depois poder fazer conteúdo quando ele está estragado a embreagem deve fazer pelo menos mais um track day não será o próximo que eu não sei se vou mas devem fazer mais um track day como eu estava a dizer agora mesmo o próximo track day eu não sei se vou é muita coisa para arranjar eu também não tenho o devido tempo nem o tempo mesmo tempo para andar com ele a arranjar as peças se calhar o próximo vou dar uma pausa mas ainda não sei eu estou aí a sondar em umas travagens maiores e tal eu vou ver o que é que consigo fazer ai que eu me engasco a salivar ainda morro aqui afogado agora malta a saída de vídeos vai ser assim eu vou juntar a primeira e a segunda sessão foi feita debaixo de chuva torrencial mas cacá pedra no limite vou juntar os dois vídeos andei com o subscritor e com o mecânico da DRP acabámos por ainda fazer algumas ultrapassagens giras alguns slides bacantes o vídeo vai estar divertido depois o segundo vídeo em princípio vai ser com o Hugo Marques o piloto do Kia Picanto eu não sei andar à chuva estava a andar à chuva com as trajetórias a seco e tive a humildade suficiente para chegar ao pé dele pedi-lhe ajuda e ele veio comigo no meu cup ensinar-me a fazer trajetórias com pista molhada eu quando não sei não tenho problemas de perguntar e ele foi um espetáculo veio comigo deu-me grandes dicas o Valduras é que ele próprio do penduro me virou o volante ou seja foi uma massagem a três mãos estamos aqui no volante do cup lá no volante do cup que a gente estamos no meu Toledo o segundo vídeo vai ser esse com ele ensinar-me as trajetórias vejam esse também vai ser muito bom o terceiro vídeo em princípio vai ser com a girl a rapariga das fotos a Catarina Martinho ela quis andar comigo ou melhor o André o organizador do track day fez ela andar comigo ela no final da sessão ficou um bocado mal disposta ficou um bocado branca e tal que eu andei já a pista estava um bocado mais seca que eu já andei um bocado mais faca nos dentes e depois vou lançar o quarto e último vídeo deve ser o último vídeo que fui fazer uma sessão sozinho não levei pendura não levei ninguém mesmo para andar no meu limite e no limite do que o carro consegue em que abrasei depois o carro todo estraguei muita coisa travei muito tarde fiz algumas saídas de pista parvas devido a ir muito faca nos dentes mas vai ser um vídeo também muito nice vocês já viram um corte dele que eu meti a puxar com os ondas o Type R e o Civic salvo erro com o motor VTI vem coisa boa vem coisa boa eu acho que mesmo que não seja um conteúdo que vocês gostem 100% que prefiram as reviews é a escolha de cada um mas se puderem deixem o apoio nos próximos vídeos de Track Day porque até é bom ter visualizações nesses vídeos até para conseguir reunir patrocinadores para apoiar o conteúdo ainda agora tive o patrocínio dos pneus é difícil estar sempre a inovar os carros com o ordenado que a gente ganha aqui em Portugal sem patrocinadores é bastante complicado se puderem passem nesses vídeos mas não seja para deixar o like deixar o vosso comentário dar uma opinião e fazer a coisa mexer tá malta espero que tenham curtido este vídeo é um bocado mais blá 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 mas eu acho que é interessante para mim eu gosto de ver este tipo de vídeos nos outros canais e decido fazer no meu semelhante maldinha fiquem bem um grande abraço e um grande gás esperem aí volta a andar o motor está bom impecável o resto é desgaste desgaste faz parte vai meu grande abraço pessoal fiquem todos muito bem